olá pessoal mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente vai deixar uma dica fácil e simples aqui sobre cultivo de banana que é com relação ao mangará ou coração como é que deve ser que época deve ser retirada com a época certa não tem assim uma idade que deve ser cortado aqui mas é a hora que parou de vingar as últimas mãos aqui da banana no final já deve deixar em torno de 20 centímetros corta porque o mangará aqui ele apesar de já ser abortada já não vingar mas ele vai estar ainda se alimentando a planta e com isso vai vai reduzir o tanto de nutrientes para crescer melhor alimentar os frutos que vingaram então o ideal é cortar em torno de 20 centímetros e vamos mostrar aqui como é que o produtor tem feito vamos até recomendar a forma correta ele cortou muito pequenininho não dá nem 10 centímetros ideal que chegassem 20 porque naturalmente pode ter algum fungo alguma coisa que pode apodrecer e até estragar aqui o fruto ideal é cortar em torno de 20 centímetros uma chave para poder os frutos aqui se desenvolverem alimentarem melhor essa foi a dica de hoje um abraço para você que se liga em nosso canal e até o próximo encontro aqui valeu pessoal